O que fazer quando você está trocando a bucha desse tipo de mancalo aqui e o prendedorzinho, o ferrinho que prende, quebra? E aí eu vou ensinar você agora como fazer para resolver esse tipo de problema. Você vai pegar uma furadeira, se você não tiver, você consegue fazer, mesmo assim, com um pouco mais de dificuldade, você põe um prego, atravessa lá de um lado para o outro. Você vai pegar um cantinho assim, uma broca bem fininha que eu tenho aqui. Purei um buraquinho e eu vou reabrir esse buraco. Vou pegar um parafusinho como esse, deixa eu dar o foco aqui, parafusinho que já tem a ponta. Pessoal, como vocês puderam ver, quebrou um outro lado lá e eu fiz a mesma coisa, tá? Fiz a mesma coisa porque a intenção aqui é essa, é deixar que essas peças fiquem bem presas, né? E do outro lado aqui nós vamos observar que saiu as pontinhas dos parafusos. Se nós conseguirmos encaixar aqui sem precisar, sem que os parafusos incomodem, nós vamos deixar assim, mas caso percebamos que haja alguma diferença lá, a gente vem e encerra aqui a pontinha dos parafusos. O que você tem? Ou uma serra, uma esmeriladeira, o que for. E aí está pronto para ser reutilizado este mancal, se caso quebra a parte do mancal ou da peça, tá bom? Essa é mais uma dicasinha que a gente deixa aí para vocês, para que vocês não fiquem muitas vezes com um serviço parado, porque uma peça dessa quebrou e você não sabe onde encontrar. Quero dizer a vocês que nós temos um curso completo de manutenção e conserto de ventiladores e o link eu vou deixar aqui na descrição, aqui abaixo, ou então vai no meu perfil, caso você esteja assistindo em uma outra mídia social. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.